Fala aí galera, beleza? Comprei pra vocês mais um vídeo E dessa vez estou aqui trazendo Não é um vlog, tá? Dessa vez, sem as mãos A câmera não tá apoiada no livro Porque eu estou com um tripé Comprei um tripé, né? Muito bom, vai ser bom pros unboxings e tal E galera, dessa vez estou trazendo pra vocês um vídeo de Top 8 dos meus Skylenders favoritos E não são qualquer Skylenders São apenas os novos Dos Skylenders Giants, exclusivos dos Giants Que é, por exemplo, Sprocket Jet Vec, Fright Rider Pop Fizz, Chew Shroom Boom Hot Dog E Pop Fizz, isso Lembrei dos oito, ainda bem Então galera, eu vou começar aqui O Top 8, não vou enrolar E na oitava posição Está o Sim galera Jet Vec E na oitava posição está Jet Vec Estou aqui com o normal Tem o Light Core também Galera, não é que eu não goste dele É porque Eu não sei, os poderes dele não são bons Os poderes dos ataques Ele é um Skylender fraco Ele não é rápido E a aparência dele não é tão legal assim Sei lá, eu esperava mais um Skylender do tipo de vento Porque os tipos de ventos são bem legais Dá pra fazer O Swarm foi um Skylender muito bom dos Giants E o Jet Vec eu esperava mais um Skylender novo do vento E é por isso Bom, agora na sétima posição Temos um Skylender Que Sei lá É mais ou menos Assim, foi muito difícil gravar tudo isso Mas Porque Eu gosto de todos Mas na sétima posição está Ele atira Ele está explorada Sim galera Está Boom Galera Também Ele é um pouquinho melhor que o Jet Vec Mas assim Ele é meio Como posso dizer Os ataques É tudo basicamente por causa do ataque Porque os ataques dele Galera Tipo Os bons Ele só lança essa coisinha aqui Porque o resto ele faz um escudo Que é que nem o Zook Que não funciona o escudo E Ele lança um negócio pra cima Também Que demora muito pra atacar Então o ataque dele é extremamente fraco Apesar do design dele Skylender Esse ser muito legal Mas pra mim O ataque é muito importante Pra mim Eu gostar de um Skylender Ele ser bom Usar Por isso que meu Skylender favorito Eu não vou contar pra vocês Tá Mas Ele Meu Skylender favorito Ele é super forte É o mais forte que eu tenho E em outro vídeo eu falo pra vocês Bom Agora na Sexta posição Nós temos Vamos comigo Sprocket Sprocket galera A Sprocket Está na nossa sexta posição Skylender Feminina Ela é de elemento tecnológico Galera A Sprocket O design dela Não me atraiu muito Porque Sei lá Ela parece um ser humano Mesmo Sei lá E os ataques dela Também não são tão bons Assim Até que alguns são Os ataques são legais Muito maneiros Só que não são bons Então mais ou menos isso Ela é melhor que o Jartvek Que o Shroom Boom Porque Sei lá Eu gosto desse Skylender Porque Usa muito carrinho Faz os robôs Tem mina terrestre Um monte de coisa Os ataques são legais Não quer dizer que são bons Mas é por isso Que ela fica na sexta posição Mas isso não quer dizer Que eu não gosto De nenhum deles Bom galera Agora na quinta posição Nós temos o Sim galera Fright Rider O escaleno do elemento Undead E Fright Rider É um escaleno Que eu quis muito E quando eu comprei Junto com o Hot Dog Que tem um unboxing Aí no canal Eu pensava que eu ia usar ele Muito Só que eu comecei a usar E Sei lá Comecei Os ataques dele Não são bons Porque Sei lá Ele fica em cima Desse bicho aí Que é um esqueleto De um avestruz Eu pesquisei É um avestruz Relaxa que eu vou cortar O meu cabelo Amanhã E ele é um avestruz E Os ataques dele Ele só usa esse ataque Com a lança Então Tem uns ataques Que precisa ir por debaixo Da terra E nisso Os bonecos Os inimigos Vão Andando Assim E você acaba Não pegando eles E por isso Os ataques dele São fracos mesmo Eu não curti muito Mas Pra mim O design dele É o mais da hora De todos os Skylanders novos É o mais da hora De todos Muito maneira E por isso Deu uma equilibrada Ele ficou aqui na Qual? Quinta posição? É Isso aí Bom Agora na quarta posição Nós temos Fique free Tio galera Sim A Tio está na nossa Quarta posição É um Skylander que eu gosto muito Fiquei muito feliz Quando eu comprei A Tio Ela é muito da hora mesmo Ela tem uns ataques legais Só que comparado com os outros três Ela ficou um pouco abaixo É... Sei lá Não tem um motivo Talvez porque ela seja muito simples Assim Tipo O design dela Ela seja muito frágil E ficou esse negócio Na cara dela Não é legal Mas a Tio Sei lá Ela é legal Mas não é tudo Para ficar em primeira Ela não Também Os ataques dela São medianos Até que dá para jogar com ela Ela sim Ela é rápida Ela é forte Mas não tão da hora Ou forte Que nem os próximos Bom Agora eu vou mostrar os próximos Nosso top 3 Galera E em terceiro lugar Nós temos Olha o ponto de fogo Sim galera Hot Dog Lembrando Eu não tenho Hot Dog normal Só tenho Molten Hot Dog Mas estou previdenciando Para ter o normal Mas ele serve como o mesmo Hot Dog Quando eu comprei Eu já usei na hora Ele é muito legal O design dele é maneiríssimo Os ataques dele são muito fortes Ele é um escadelo espetacular Eu recomendo a todos Que comprem Hot Dog Se você está na dúvida Com Hot Dog Ou um Series 2 Assim Compre Hot Dog Porque ele é muito maneiro Eu curti muito ele Mas o motivo dele estar Na terceira posição É Bom É que eu tenho que falar Do segundo e do primeiro Porque Sei lá Os outros também são fortes E o design é muito legal Mas é de acordo com o poder Assim O poder dele Não Tipo O poder dele é mais ou menos Assim Ele é forte Mas não é legal Entendeu Ele é bem forte E é por isso Agora Vamos aqui Para a segunda posição A sensação da posição Galera Na nossa segunda posição Temos aqui O Pop Fizz Aqui o olho dele Não está aparecendo direito Aqui Pop Fizz Galera Esse escalender é extremamente legal Porque os ataques dele São muito fortes E ele tem a qualidade De virar um novo escalender Acho que Mais ou menos Pode falar isso Porque ele bebe a poção E vira um monstrão Assim Ele bate em todo mundo E de acordo com a poção Que ele está O monstrão tem uma qualidade Então é um escalender sensacional O Pop Fizz Eu curti muito ele Fiquei muito feliz Quando encontrei ele na loja E comprei Galera Ele é espetacular Esse escalender E agora não tem muito tempo Que está acabando a memória da câmera Então vamos para o primeiro lugar Primeiro lugar temos Flashwing Escalender da Terra Galera Escalender Essa flashwing Está em primeiro lugar Porque Galera Foi meu primeiro escalender novo Os primeiros novos Foram a flashwing Sprocket Tirando a jetback Que já veio junto com o jogo Mas a flashwing É sensacional Os ataques dela São muito legais Ela é extremamente bonita Tanto dentro do jogo Quanto aqui E Galera Diamante O design dela É totalmente legal Aqui Tudo diamante Juro Eu adoro as escalender de terra E foi uma ótima sacada Fazer tipo um pássaro Assim Com diamante Nossa a ideia Foi muito legal Tem a Jade Flashwing Que eu quero comprar Que é exclusivo da Target E Galera Era isso Espero que vocês tenham gostado Desse top 8 Dos Skylanders Lembrando É a minha opinião Se você gosta do jetback O melhor pra você Que nem o meu Tava no último É a sua opinião Eu não estou falando Que são os melhores É pra mim Tá bom Então eu quero deixar bem claro Que é a minha opinião Então galera Era isso que eu queria falar Pra vocês Nesse vídeo Esse vídeo Cupom Um lugar aqui Do Skylander Da semana Então Skylander Dia sim Dia não Dia sim Dia não E esse foi o dia sim Ok Porque está relacionado Com o Skylander Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De deixar o seu like O seu favorito Comente aí Deixa a sua opinião Deixa aí o seu top 8 Do que você acha Quais são os Skylanders Mais legais pra você E não se esqueçam De se inscrever no canal Se você é novo No canal Ok Então é isso Valeu pessoal Falou E Fui Ui